Cada pessoa, e principalmente cada um dos 12 signos tem personalidades com características únicas. Até na hora de demonstrar interesse por alguém, cada um tem o seu próprio jeito. Por essa razão, preparei para você um vídeo completo sem enrolação direto ao ponto de como as pessoas desse signo age quando está interessado em alguém, para você ter certeza Se as atitudes do seu crunch são um flerte ou apenas uma conversa normal. Ah não esqueça deixe nos comentários se você concorda ou não, e caso tenha alguma dica extra pode ser que ajude outras pessoas que leem os comentários. Gentis e sutis, taurinos gostam de mostrar interesse através de pequenos gestos e olhares, mas preferem que o outro tome a iniciativa. Esse signo demonstra interesse quando leva o par para jantar. Além disso, se o taurino te chamar para comer na casa dele, esse convite é como dizer claramente estou muito interessado em você. Touro tenta agradar. O par ao máximo para conseguir conquistá-lo. Os taurinos demonstram interesse, mas esperam que a pessoa desejada tome a iniciativa. É um signo capaz de cativar alguém pelo estômago. E pelo paladar. Assim, convites para um jantar ou um momento de rap e or costumam estar associados. A capacidade de conquista dos taurinos. São nativos que conquistam pela beleza, seja ela física ou dos gostos pessoais que costumam ter atologia e posturas convencionais, como pagar. A conta, são frequentes em homens taurinos, ainda que eles sejam econômicos. Mulheres desse signo aceitam de bom grado. O cavaleirismo, mas também gostam de presentear. E mostrar a sua autonomia. O beijo dos taurinos costuma ser bastante elogiado, já que nesse momento mostra a sua sensualidade, assim como o seu ritmo mais tranquilo. E seguro. Os taurinos podem ser possessivos. E acham que demonstrar ciúmes pela pessoa amada, é uma forma de mostrar interesse. Buscam relacionamentos constantes. E podem ser bem persistentes quando querem conquistar alguém. Uma pergunta pra você. Como está sua vida? Você está passando por um momento que não consegue encontrar a luz no fim do túnel? Caos, desequilíbrio, às vezes o desespero. Isso em várias áreas da sua vida? Bom, se sua vida está sim e a resposta for sim, eu estou aqui pra te ajudar. Que tal fazer seu mapa astral e descobrir travas na sua vida financeira, amorosa e familiar? Quem você ama, não te ama, quem você achava que era a pessoa da sua vida não é mais, foi embora do nada, brigas sem motivos? No trabalho, só brigas e desentendimento com chefes e superiores? Faça seu mapa astral 2990, o meu whatsapp está aparecendo na tela. Fale comigo, 2990, boleto ou cartão ou pix. Vem falar comigo, promoção só este mês. Mapa astral destrava a sua vida. astrólogo Maicon. Para, 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 para tudo você gostou, clica no sininho, se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome, siga o nome no YouTube também, no Facebook, eu sou o Maicon. Aquele beijo de abençoado. E eu fui! Aquele beijo de abençoado.